Se não pegar a visão, o trem passa e você vê a estação Porque a outra adora tudo isso Eu botei no churé Hoje eu não durmo em casa, a mulher botou pra fora E aí que a outra adora, e aí que a outra adora E aí que a outra adora, e aí que a outra adora A vizinha já me contou que eu vou embora e ela chora E aí que a outra adora, e aí que a outra adora E aí que a outra adora, e aí que a outra adora Vem que hoje tem, vem que hoje tem, vem que hoje tem Sucesso, pra cima, vai na rada E hoje tem, e hoje tem Vem que hoje tem, vem que hoje tem Vem que hoje tem, vem que hoje tem Vem, 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 vai, vai, vai Vem, 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 agora vem, delícia que hoje tem É com força Que hoje tem Vem que hoje tem, hoje eu não durmo em casa, a mulher me botou pra fora E aí que a outra adora, e aí que a outra adora E aí que a outra adora E aí que a outra adora A vizinha já me contou que eu vou embora e ela chora E aí que a outra adora 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 Tá sofrendo um buganê quando seu petinho quer fazer bebê Vem que hoje tem, vem Sucesso, joga pra cima, vai, 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 vai E hoje tem Vem que hoje tem Vem que hoje tem Vem que hoje tem Sucesso Vem que hoje tem Vem que hoje tem Tá sofrendo um buganê quando seu petinho quer fazer bebê Vem que hoje tem Sucesso Vem que hoje tem Vem que hoje tem Vem que hoje tem Vem que hoje tem Vai começar o churá Vem que hoje tem 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 Obrigado.